Essa aqui é uma terra, terra foi feita novamente aqui para nós que esteja aqui neste lugar, para nós sentimos que existe o futuro para nossos filhos aqui neste lugar. Nós sentimos esse futuro para os nossos filhos neste lugar e hoje estamos aqui no momento. O futuro do meu pessoal, da geração nova que está surgindo, se encontra um pouco no perigo por causa da perca da cultura. Percebo isso e eu só não quero deixar que aconteça com essas crianças que estão ao meu lado, que têm muito conhecimento, que precisa ser apresentado a eles e eu consigo fazer com que isso aconteça nessas nossas terras aqui. E aqui, nessas nossas terras, a gente consegue fazer isso. A gente consegue viver da forma possível o caigangue e que tem todos os recursos que nos garantem isso. O que a gente queria fazer é apresentar a cultura caigangue ao mundo e a quem quer ver. Essa cultura milenar, centenária de tantos anos atrás ainda vive entre nós aqui, vive com nós e a gente precisa mostrar isso também. Seriam os projetos de que a gente está apresentando a cultura caigangue, está apresentando a culinária, está apresentando as nossas danças, os nossos artesanatos neste local. Trazer esse pessoal para que conheça isso, essas trilhas que a gente tem aqui, fazer uma casa de artesão, apresentar o artesanato, um centro cultural para a gente estar fazendo as nossas danças e projetos que a gente também está com o pensamento de montar, casas dos nossos ancestrais, que seriam as casas subterrâneas, para que conheçam um pouco do nosso passado e também viver um pouco desse nosso passado e essa nossa história. O governo vem atingindo nós de frente, tanto dos dois lados, tanto na parte de direito, na questão de saúde, na questão de educação está sendo bem atingida. Eu não consigo ver uma educação melhor agora para os meus filhos que estão vindo, a não ser perto dos meus velhos. Aprendendo esse conhecimento dentro da aldeia, como ela é, para que leve isso para qualquer pessoa que quer ouvir, que quer sentir isso. Aprendendo esse conhecimento dentro da aldeia, como ela é, para que leve isso para qualquer pessoa que quer ouvir, de volta. De volta. De hora, Luque. Minha, o que é que tem dão? Minha, o que é que tem agora? Minha, o que é que tem dão? Obrigado.